Olá, meu nome é João Jorge e no Dicas e Toques de hoje eu estou aqui no meu estúdio fazendo aí o nosso novo curso de prosperidade, prosperidade é espiritualidade, eu estou adorando e eu resolvi gravar um Dicas e Toques aqui agora atendendo o pedido da Júlia Pereira Pires eu fui checá-la no computador, ela escreveu para nós perguntando aí sobre a prosperidade nos relacionamentos é para você Júlia e para todo mundo, quem não se relaciona, como dizia Cristina Murty a nossa vida basicamente é relacionamentos, porque se não fosse os outros para se relacionar se não fosse a nossa lida com os amigos, com a família, com as pessoas no nosso entorno no trabalho, vizinhos, amores e etc, nós não teríamos consciência da nossa própria existência porque nós temos consciência da nossa existência quando nós nos vemos em outra pessoa porque é quando eu me comunico com vocês é que eu sinto, ah, eu existo tem alguém me ouvindo, tem alguém me percebendo, eu posso me perceber pelo feedback que eu tenho na relação com o outro mas a vida acontece aqui dentro, ela não acontece fora daqui, ela não acontece aí em você a minha vida acontece em mim aqui dentro, é o que eu sinto aqui dentro da minha relação com você é assim que a minha vida se dá então, vamos falar um pouco já nesse Dicas e Toques sobre os relacionamentos, né gente a gente quando fala em relacionamento, principalmente eu não sei se é o caso da Júlia, tá mas assim, a gente logo já pensa no tum, 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 no bemê é, é aquela coisa, a gente já falou em relacionamento, já quer logo um cobertorzinho de orelha a gente adora, né, o ser humano tem isso ainda muito latente que de certa forma isso aí atrapalha um pouco, tá vocês vão entender o porquê que isso atrapalha um pouco porque quando nós nos relacionamos, né e colocamos isso como uma prioridade na nossa vida se eu não estiver bem, se eu não estiver namorando as mulheres tem isso bastante forte, né se você não tem uma pessoa, você não tem um amor se você é como se faltasse um pedaço, né como você não tem um namorado como você não tem um marido você não vai casar, parece uma doença é como se fosse bolsa não ter uma, é assim parece que você é um ET no meio, né do grupo, do métier mas assim, os relacionamentos principalmente no sentido amoroso muitas vezes a gente procura esses relacionamentos de forma doentia não é uma doença de parar no hospital mas é quase, tá a gente tem assim uma uma sensação, né um vazio, como se tivesse um buraco faltando alguma coisa aqui dentro e a gente procura uma pessoa pra satisfazer, pra encher isso e quando a gente acha a gente passa a viver por essa pessoa a fazer as coisas por essa pessoa pra que isso, sabe se preencha, pra que isso amenize essa sensação de vazio e muitas vezes eu já percebi que quando a gente se apaixona por uma pessoa faz esse teste quando você se apaixonar por alguém apaixão, tá daquelas que você fica meio abestalhado assim, né vê a pessoa só pensar nela dorme pensando nela acorda pensando nela sabe, aquela loucura né, aquela né, aquela piração muitas vezes ou a maioria das vezes há algo nessa pessoa pelo qual você se apaixonou faz um exercício quando você se apaixonar por alguém fala assim pelo que eu me apaixonei nessa pessoa né, qual é a característica que né que eu vidrei é por essa quer dizer é um conjunto mas assim existe uma que é a mais forte qual é a característica pela qual você se apaixonou a mais forte percebeu quando você perceber essa característica qual é tá é apenas uma necessidade interna em você desta característica que você for buscar fora que você não está lidando né não está se dando por exemplo não é tão complicado assim tá eu me apaixono por uma pessoa que é muito determinada que é muito firme e que sabe sabe dizer não para as pessoas e se colocar né ela se banca não é aquelas molonas que vai qualquer pessoa vai vai tudo bem né cai um caminhão de limão na cabeça lembra daquela propaganda tá tudo bem sem problema não é uma pessoa firme que sabe dizer não vamos parar até aí tá bom gostou não gostou não gostou vai comer no bar quer dizer é uma pessoa que tem uma personalidade forte se eu me apaixono por uma pessoa dessas e essa característica é a característica que mais me vidra nessa pessoa que eu me apaixonei com certeza essa característica é uma característica que eu ainda não tenho né eu ainda não tenho ela totalmente lapidada e eu acabo me apaixonando por uma pessoa que já tem isso né pra fora puxado né funcionando então eu me apaixono e eu me acerco dessa pessoa e convivo com ela pra poder ir xerocando isso pra aprender entende a partir do momento que eu aprendo sobre essa essa característica com essa pessoa o que que acontece a pessoa perde o sentido porque não é a pessoa que a gente se apaixona eu tenho certeza que você já se apaixonou por muita gente que depois você olha pra ela e fala assim o que que eu vi o que que eu vi desse estrupício às vezes a pessoa não é nem tão bonita não é nem tão charmosa não é nem tão boa lá nos negócios né mas você naquele momento da sua vida ela era a pessoa perfeita e você conviveu com ela e você aprendeu com ela então a paixão ela tem muito a ver com isso então eu comecei a prestar atenção quando eu me apaixonava por alguém eu já olhava pelo que que eu tô me apaixonando ai eu me apaixonei por isso hum já sei é isso que tá faltando em mim por exemplo eu me apaixonar por uma pessoa carinhosa a pessoa que nossa atenciosa e carinhosa eu já fazia logo a ligação não estou sendo carinhoso e atencioso comigo preciso pegar uma pessoa que faça isso por mim pra suprir essa necessidade pra que eu aprenda também a lidar a fazer isso eu me relaciono com uma pessoa que me coloca em primeiro lugar e eu me apaixono por essa característica né por essa pessoa e essa característica sem essa característica nem me apaixonaria gostaria só mas não me apaixonaria logo eu faço a leitura eu não me coloco em primeiro lugar e preciso achar uma pessoa e colocar deu pra entender mais ou menos então por isso que eu acho que isso é uma doença é uma é uma é uma a doença nada mais é do que a sensação de uma dor e uma dor nada mais é do que um sentimento e a doença então ela é fantástica a doença não é uma coisa ruim a doença na verdade é uma dor da qual você está sentindo alguma coisa e quando você sente algo é porque alguma coisa precisa ser sentida né a dor só é uma sensação intensa com muita força né e apaixonite é uma sensação forte ah quando você não é correspondido na sua apaixonite aguda você sabe o quanto dói isso né que você vai bater lá embaixo no fundo do poço e ai como isso dói dói você não quer comer você não quer acordar você não quer sair da cama é dolorido quando não é correspondido por quê? porque é uma falta e se você não preenche essa falta você sente ela e ela dói ela dói ela dói ela dói porém porém ai porém quando você consegue suprir com a pessoa amada né ficar ao lado dela isso passa esse vazio é preenchido pelo outro tá mas você também pode preencher esse vazio sem colocar o outro na história você preenche esse vazio com você não é mais fácil não que não é legal uma apaixonitezinha é gostosa mas você pode se relacionar com outra pessoa o amor é uma coisa um pouco diferenciada porque como o tempo vai você ficar aí 10 15 anos com alguém apaixonite passa passa tudo passa um monte de coisa passa e o que é que fica né o que é que fica numa relação é uma amizade é um contar é uma companhia é uma pessoa que você pode contar você gosta de estar do lado da pessoa não que a pessoa te entenda nem precisa te entender tanto porque geralmente a gente acaba ficando com pessoas que nem te entendem tanto que discute que briga por algumas coisas mas que você tolera e a pessoa te tolera e um faz companhia para o outro existe uma amizade é muito mais gostoso conviver com amigos do que com o bem-e é agora agora eu peguei é porque o amigo presta atenção o amigo te liga de madrugada tá é no meio do seu sono porque ele está mal porque aconteceu alguma coisa que ele não esperava e pra blá 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 no seu ouvido você atende você é até capaz de vestir uma roupa porque é o amigo vou dar uma força para ele ele está precisando né o amigo chega para te contar uma história para te chorar as pitangas e você ouve o amigo vem na sua casa você abre a porta para ele na hora que ele chegou você para tudo recebe uma visita entra não vamos sentar estou meio atrapalhado mas desencana abre uma cerveja põe uns petiscos ai que bom você ter vindo aqui o amigo é uma delícia agora o bem-e você não tem paciência a gente não tem saco com o bem-e ah não tem não tem não o bem-e ele começa ele chega ele te invade liga numa hora um pouco que não é aquela hora você fala assim eu estou ocupado agora está vendo me liga depois porque aí a gente pode conversar então é uma coisa que assim a gente precisa rever né estes conceitos né nós temos um conceito de amor eterno um conceito de amizade de paixão onde a gente mistura tudo e não sabe o que é o que mas os relacionamentos eles se dão quanto agora no curso de prosperidade que eu estou montando está para estourar um curso de prosperidade onde a gente vai falar sobre a prosperidade financeira nós vamos falar sobre a prosperidade emocional que é exatamente essa lida com os outros a prosperidade física que é a saúde o bom funcionamento né a coisa de pele cabelo né bem-estar de estar bem de estar né tudo fluindo a prosperidade profissional que é a prosperidade né da sua capacidade de se relacionar profissionalmente em empresas ou até tendo a sua empresa né de ser aceito de poder cooperar para para a promoção humana para a promoção do planeta para a promoção né do seu nicho de mercado que seja enfim a prosperidade ela engloba tudo a prosperidade não é uma coisa limitante e na prosperidade emocional das relações é o ponto que toca o mais importante e essa seria a minha dica né do dicas e toques é só a gente não ficar preso só nas emoções da coisa do bem e tá mas na coisa do relacionar-se com o outro eu me relaciono com o outro é muito importante é muito necessário porque é através do outro que eu me vejo tá porém o outro ele me trata de acordo com o que eu me trato eu vou repetir os outros a vida te trata como você se trata isso é uma regra é uma lei como assim você chega perto de uma pessoa e as vezes você chega perto da pessoa você nem conhece ela muito bem mas você já tem vontade de chacoalhar essa pessoa tem vontade de já macetar ela aí você fala assim gente do céu eu tô com algum encosto é alguma coisa ruim porque eu nem conheço a pessoa eu já tô com vontade de socar ela o que que é isso né e as vezes você chega perto de uma pessoa e você nem conhece a pessoa você quer abraçar essa pessoa você sente vontade de enfiar a mão no bolso e dar dinheiro pra essa pessoa você sente vontade de dar atenção pra essa pessoa e você nem conhece a pessoa então você começa a perceber que as pessoas puxam de você uma certa postura uma certa atitude e não é você que quer você as vezes faz força que você quer fazer a linha quer ser a bonita e aí você faz aquela linha toda pra agradar a freguesia mas não é isso que eu tô falando eu tô falando daquele real sentimento que fica aí dentro de você quando você tá de frente com uma pessoa se você consultar aí dentro você vai sentir que ou você tem vontade de paparicar de dar atenção ou de socar ou de dar carinho alguma vontade você sente aí dentro e ela é gratuita a pessoa puxa isso de você pois bem essa coisa que a pessoa puxa da gente tá o que que é é uma questão energética eu puxo de você uma certa atenção o que que eu tô puxando essa atenção porque eu tenho comigo uma certa atenção comigo eu puxo de você um certo carinho é porque eu tenho um certo carinho por mim se eu puxo de você um valor se você valoriza aquilo que eu estou dizendo é porque eu valorizo o que eu estou dizendo então magneticamente isso é medível isso é física quântica não é só uma piração na borboleta na maionese não a maneira com que eu me trato as pessoas leem isso magneticamente não é uma coisa racional a pessoa o sensorial dela sente vontade de fazer o mesmo porque é uma atração é uma leitura quase que instantânea por isso às vezes você chega perto de uma pessoa e sente vontade de empurrar ela mais pra baixo de macetar ela porque ela se coloca o tempo inteiro pra baixo ela se acha menos e quando ela chega aí perto de você com aquela carinha de menos de bostinha você tem vontade de matar mais ainda a bostinha mas a vida é inteligente e a vida criou esse atributo pra que funcionasse dessa forma porque não que ela seja cruel porque você começa a perceber eu estou me colocando numa postura energética essa postura energética começa a se montar em volta de mim a gente tem uma leitura meio distorcida né de que se eu der uma de coitadinho der uma de nhonhoninho os outros vão sentir dó e vão me levantar vão me pôr pra cima e não é isso que acontece não, não, não aí que as pessoas te põem mais pra baixo você quer ser colocado pra cima coloque-se pra cima não espere que os outros façam isso de você e você vai ver como a coisa vai funcionar mede faz exercícios mas isso tem que ser real não finge se você fingir e fizer de contos os outros vão fingir com você também a vida te trata como você se trata isso é uma regra é uma lei tá bom? eu vou ficando por aqui porque essa dicas e toques já ficou um pouquinho longa faz tempo que eu não faço uma dicas e toques e assim o que eu quero dizer pra vocês é gente fica atento aí ao curso de prosperidade vai chamar prosperidade é espiritualidade aonde a gente vai com bastante tempo nas aulas a gente vai dissolver essas resistências que seguram a sua prosperidade que seguram pra que você possa prosperar facilmente não enfiar um monte de técnicas pra você sair fazendo porque isso é trabalho entende? não que o trabalho não seja bom mas se não tiver no seu momento não adianta eu te dar uma lista de coisas pra fazer o importante é perceber aonde é que você tá se segurando porque se tirar a resistência tirar o lado que segura o pouco que você já tá fazendo é o suficiente pra você ir adiante tá? fica atento aí na nossa fanpage nos seus e-mails tá? e se inscreve clica aqui nesse canalzinho aqui do lado tá? se você ainda não se inscreveu pra ter acesso aos nossos vídeos se inscreve aí coloca o seu e-mail aqui embaixo tem um link aí pro curso prosperidade é espiritualidade pra que você possa ser avisado pelos e-mails aí instantaneamente assim são quatro vídeos tá? inteiramente grátis onde a gente vai abordar esses assuntos visita a nossa fanpage enfim e por enquanto fica com essa impressão aqui nos relacionamentos tá? pra você prosperar nos relacionamentos prospere com você seja seu amigo se você quer amigos seja seu namorado se você quer namorado ame-se se você quer ser amado coloque-se em primeiro lugar se você quer ser percebido em primeiro lugar tudo que você quiser dos outros faça consigo porque os outros é só uma leitura e não queira nada dos outros faça por você se satisfazer se você ficou bom muito que bom se não ficou bom faça de outra maneira os outros não tem tanta importância assim gente na eternidade os outros vão desaparecer eles vão ser trocados e vão sumir na linha da existência mas você vai ficar com você pela eternidade pensa nisso um grande abraço e até o próximo Dicas e Toques gratidão